Chrono Trigger é um dos maiores RPGs da história e o motivo é relativamente simples. A maior reclamação de quem jogava RPGs japoneses na época é que a história demorava a engrenar. Aliás, tudo era demorado. As batalhas em turnos, a evolução e até mesmo os nossos companheiros de jornada demoravam a aparecer. Mas com o Chrono Trigger tudo isso mudou. Em apenas 30 minutos de jogo, você já encontrou uma de suas companheiras de jornada, já teve uma decisão de caráter, já viajou para o passado. Isso mesmo que você ouviu! O jogo tem viagens no tempo, isso é um detalhe importantíssimo. Já foi para o futuro um game dinâmico, com temas incríveis e personagens extremamente carismáticos. E tudo isso só foi possível por ter sido idealizado pelos maiores nomes de todos os tempos dos RPGs. E com tudo isso, é claro, foi um sucesso monumental no mundo todo. Tanto que tem vídeo aqui no canal falando de Chrono Trigger. Por causa de um sucesso desse, é claro que a Squaresoft, a soft house que produziu o jogo, queria fazer uma sequência. E isso foi tentado três vezes, acredite! Nessa terceira vez que chegamos a Chrono Cross. Feito com algumas pessoas que participaram de Chrono Trigger, mas sem os mestres por trás desse game. Agora você imagina a pressão em cima dessa turma. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos com detalhes, como foi toda essa jornada. Desde o sucesso estrondoso de Chrono Trigger, passando pelos jogos que tentaram, ou pelo menos flertaram com a continuação dele. E o que houve com esses games. Como foi o desenvolvimento de Chrono Cross. Quem foram as pessoas responsáveis por esse jogo. Como foi viver dia a dia com a sombra de Chrono Trigger. E também do Dream Team dos RPGs. O vídeo mais completo do desenvolvimento de Chrono Cross que você vai encontrar na galáxia. E vai ser agora! Então... Bora! O time dos sonhos e o RPG definitivo. Muitos jogos que viraram clássicos e serviram de referência para outros trouxeram como seu grande trunfo a inovação e inserção de novos elementos. Além de ideias para o gênero que fizeram parte. Nos RPGs japoneses, as primeiras franquias que fizeram realmente sucesso para o mundo foram Dragon Quest e Final Fantasy. Obras que, além de apresentar mecânicas únicas para a época, abordavam temas como fantasia medieval e ficção científica. Jogos que influenciaram incontáveis estúdios e artistas. Que criavam, como podiam, experiências ao menos parecidas com ambos. De verdade! Na época tinha um monte de clone desses jogos. E no início dos anos 90, algo completamente inusitado aconteceu. E esses dois games acabaram, de certa forma, se unindo num só. Não apenas na jogabilidade, mas também nos temas abordados. Isso aconteceu quando três amigos japoneses de longa data viajavam para os Estados Unidos para participar de conferências. E fazer uma pesquisa sobre o avanço da computação gráfica no ocidente. O trio em questão era formado por ninguém mais, ninguém menos, que o designer Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy. O diretor Yuji Hori, criador de Dragon Quest. E o genial mangaka Akira Toriyama. Ele que, dentre outras coisas, criou o fantástico anime e mangá Dragon Ball. Já pensou você andando na rua e dar de cara com essa turma? No meio dessa viagem, com ele sendo bombardeados pela cultura americana, com inúmeros filmes, quadrinhos e livros que apareciam por todos os lados. Aliás, um adendo. O filme Exterminador do Futuro 2 já havia sido lançado e fazia um mega sucesso por trazer efeitos especiais únicos. E mostrar a viagem no tempo de maneira popular. Esse trio, então, pensou na ideia de criar um jogo que ninguém havia feito ainda. Assim, eles chamaram alguns profissionais da Square, responsável por Final Fantasy. E da Enix, responsável por Dragon Quest. E adicionaram à equipe outra figura lendária. O maestro Nobuo Ematsu, conhecido por compor os principais temas da série Final Fantasy. Nascia ali, então, o que chamariam de Dream Team. O time dos sonhos dos RPG japoneses. Onde fariam o Dream Project. O projeto dos sonhos. Mas não era um jogo qualquer aí. Era só o maior RPG de todos os tempos. Chrono Trigger. Olha só que maneiro esse folheto japonês. Que era um verdadeiro teaser para a época. Chrono Trigger ainda é um jogo muito especial. Traz vários personagens jogáveis com habilidades únicas. Missões com objetivos secundários que faziam a diferença na campanha principal. Inimigos fixos no mapa. E não apenas gerados aleatoriamente. Como eram nos demais títulos do estilo. E uma história épica. Que misturava fantasia medieval com ficção científica. Onde temos duelos de espadas e viagens do tempo. Só de falar assim dá vontade de jogar um game desse, né? O jogo saiu de maneira exclusiva para o Super Nintendo em 1995. E o resultado não podia ser melhor. Pois só aqui no Japão. Chrono Trigger vendeu mais de 2 milhões de cópias. Um número surreal entre os JRPGs. Ou RPG japoneses. Fazendo sucesso também no ocidente. E se tornando não apenas um dos melhores jogos do console de 4ª geração da Nintendo. Mas também aparecendo em várias listas. Como um dos melhores games já feitos. Sendo assim considerado o JRPG definitivo. Tanto que o jogo saiu para outros consoles da Nintendo. Para os PCs. E até para plataformas mobile. A continuação que veio de um satélite. Depois de um imenso sucesso comercial. E da total aprovação crítica pelo lançamento de Chrono Trigger. O Dream Team se desfez. E a Square continuou lançando jogos diferentes. Com parte daquela equipe. Um desses jogos foi o curioso Radical Dreamers. Um jogo exclusivo do Satellavill. Um adion que era conectado ao Super Nintendo. Capaz de reproduzir games por transmissão via satélite. Já falei dele num vídeo aqui no canal. A história é bem interessante. Na prática. O console baixava um arquivo provisório. Vindo de um satélite. Numa data prevista. Que podia e servia. Como se fosse uma pasta ruim. É importante dizer que hoje. Só é possível jogar esses games do Satellavill. Caso você ou alguém. Tenha baixado os títulos na época. E deixado no console. Fora isso só através de emuladores. Radical Dreamers. Foi dirigido por Masato Kato. Um dos roteiristas e principal diretor de cenários de Chrono Trigger. Assim como os demais jogos de Satellavill. Radical Dreamers. Apesar de ser uma espécie de visual novel com elementos de RPG. Era bem curto. Tendo pouco mais de duas horas de campanha. O jogo alcançou o resultado planejado pela Square. Pensado até depois ganhar uma continuação. Mas o estúdio queria seguir o sucesso feito por Chrono Trigger. E ali por volta de 1996. Pediu para que parte da equipe de Radical Dreamers. E outros membros da empresa. Fizessem algo com o sucessor espiritual de Chrono Trigger. Assim nascia... Não. Outro jogo. Xenogears. Dessa vez com o foco total na ficção científica. Xenogears sairia para o console rival da Nintendo. O Playstation da Sony. Que fazia parte da quinta geração de consoles. E você está ligado né? Nessa geração a Nintendo meio que perdeu grande parte de suas third parties. Não só pelo avassalador Playstation. Mas também por continuar usando cartuchos como mídia. Limitando assim o espaço dos títulos para desenvolvimento. Mas também é preciso levar em conta que a Sony ofereceu a esses estúdios. Uma divisão de lucros bem maior do que aquela ofertada pela Big N. Xenogears tinha cara de ser um jogo do Playstation. Era totalmente feito em 3D. E trazia um visual futurista tecnológico. Bem diferente de Chrono Trigger. O game que saiu em 1998. Acabou virando outra coisa. E iniciando uma nova franquia a partir dali. No entanto. Durante o processo de desenvolvimento. Ainda no próprio ano de 1996. Masato Kato. Que também era um dos roteiristas de Xenogears. Fez uma arte. Que inicialmente seria ligada a continuação Radical Dreamers. Mas virou a primeira ideia do que seria a verdadeira continuação de Chrono Trigger. De imediato nada disso foi pra frente. E aquilo ficou guardado. Mas por pouco tempo. A sequência não sequência de um super clássico. E foi exatamente em 1998. O ano de lançamento de Xenogears. Que a Square resolveu se mexer de verdade. E preparar finalmente. A aguardada entre aspas sequência. De Chrono Trigger. Para produzir esse novo jogo. A Square Soft. Chamou o designer Hiromichi Tanaka. Que era também na época. Vice-presidente sênior do estúdio. Ele ficou conhecido. Por ser um dos principais programadores. Da série Mana. Sobretudo Secret of Mana. E Trails of Mana. Masato Kato. Aquele mesmo do Radical Dreamers. Que tinha idealizado a arte da possível. Entre aspas novamente. Continuação. De Chrono Trigger. Isso dois anos antes. Ele foi colocado como principal diretor desse projeto. Eu coloquei aspas em sequência. E continuação. Porque desde o começo do projeto. Tanto Tanaka quanto Kato. Jamais queriam fazer algo realmente parecido. Ou sequer diretamente ligado a Chrono Trigger. O jogo também levava parte do nome. Chrono. Porém. O Trigger foi substituído por Cross. Como o próprio Kato explica. Abre aspas. Em minha opinião. O principal objetivo de fazer Chrono Cross. Era criar um novo Chrono. Utilizando a tecnologia atual. Para desenvolver novas mecânicas. Eu nunca tive a intenção. De pegar o mesmo sistema de gameplay. De Chrono Trigger. E trazer ele do Super Nintendo. Para o Playstation. Por isso acredito que Chrono Cross. É Chrono Cross. E não um Chrono Trigger 2. Fecha aspas. Ou seja. Utilizar um pouco. Ou quase nada. De Trigger. Para falar a verdade mesmo. O jogo apenas se passa no mesmo universo. Pois quase todo o resto é diferente. Mudaram a jogabilidade. O conceito de level design. O sistema de batalha. E até as viagens no tempo. Junto aos principais temas abordados anteriormente. O ápice disso aconteceu. Quando os fãs. Estavam pressionando a Squaresoft. Mandando várias cartas para o estúdio. Cobrando a presença de Akira Toriyama novamente. Para fazer a arte do design artístico de Chrono Cross. Porém mesmo com toda a pressão. Tanaka e Kato. Optaram por chamar. Nobuteiro Yuki. Um designer que possuía um estilo bem incomum. E bem diferente daquele de Akira Toriyama. Nobuteiro Yuki. Já era conhecido por ser o principal idealizador visual. Dos jogos da já citada série Mana. Então estava tudo em boas mãos. Maior em tudo. Ou pelo menos na tentativa. Mesmo sem o Dream Team. Ou pelo menos sem os grandes nomes de Chrono Trigger. A equipe atual de Chrono Cross. Não queria sequer pensar na possibilidade. De ficar atrás do jogo anterior. Tanto que encher o game com o máximo possível de conteúdo. A ideia inicial que tiveram. Era colocar mais de 60 personagens. Interagindo durante toda a campanha. Porém pelo prazo apertado. E ao trabalhão que daria dar enredo. E tudo mais para esses 60 personagens. A equipe teve que diminuir o número para cerca de 45. O que ainda assim é um número e tanto. Ainda hoje né. Além dos personagens. Inseriram mais missões. Mais cenários. E alguns elementos que segundo os fãs. Podiam ser descartados. Como várias missões paralelas. Que acabavam se repetindo. Pois é. Por tentarem colocar mais side missions. Chrono Cross. Parece ter mais momentos isolados. Ou sobras. Se comparando a Chrono Trigger. Onde basicamente. Todas as missões tinham a sua importância. Por outro lado. Chrono Cross. Traz características muito importantes. Para o jogo de Playstation 1. Com ambientes e cenários. Que possuem um capricho técnico. E bem a frente de tudo que tinha na época. Na criação de personagens. Nobuteiro Yuki. Deu uma identidade própria e única ao game. Trazendo cores mais vivas. E uma atmosfera completamente solar. E por trazer variadas perspectivas de câmera. Yuki pôde criar os cenários amplos. Onde explorou vários espaços. Com diversos elementos temáticos da história. Algo que ganha ainda mais destaque. Pela quantidade de animações. E também dos modelos dos cenários dos personagens. Já que a Squaresoft investiu pesado no projeto. Que teve no seu ápice pasmem. Mais de 80 membros na equipe de desenvolvimento. Colocaram até 20 artistas. Responsáveis pelas cutscenes. Que fizeram dezenas de vídeos visualmente bem polidos. E semelhantes ao que se via no game. Tudo isso rodando de maneira fluida e interativa. Casando com um novo sistema de combate. Que mesmo seguindo a dinâmica de turnos. Colocava a câmera viajando pelos cenários. Focando nos personagens em ação. De maneira cinematográfica. Uma trilha sonora poderosa. E se a equipe buscava transformar. Cronocross num épico de cinema. Teriam que focar especialmente. Na trilha sonora. Para dar o tom que queriam. A cada um dos momentos emblemáticos da campanha. Foram cerca de 6 meses de trabalho intenso. Até chegarem no resultado final. Que a bem da verdade. Superou as expectativas. O comando de tudo. Ficou a cargo de Yasunori Mitsuda. O principal compositor de Chrono Trigger. Mas que ficou ofuscado pela figura de Nobuo Ematsu. Yasunori Mitsuda. Trabalhou sempre com ideias partindo de Masato Kato. Onde ele descrevia quais sensações. Que iria para cada cena. Como misturar um pouco do que se ouvia no sudeste asiático. E países europeus. Usando como exemplo. Algumas músicas da Grécia e Itália. O próprio Mitsuda confessa. Que teve como principal influência. A cultura europeia. Coisas do mar Mediterrâneo. Das canções portuguesas. E os chamados fado. Além de música celta. E um pouco do que tinha nas batidas da África. Yasunori Mitsuda. Diz que todas as suas composições. Fazem parte de ideias visuais. De lugares que ele visita. E ambientes que observa em tudo que consome. Abre aspas. Todos os meus temas são tirados de cenários específicos. Pois eu amo e consumo arte. Fecha aspas. Um exemplo claro disso que ele diz. Pode ser observado nos tons dos temas. Que ele usa nos mundos paralelos. Mitsuda deu a Another e a Home. Sentimentos distintos. Com um clima sombrio para o primeiro. E leve para o segundo. Querendo despertar nos jogadores. Um sentimento de nostalgia. E memórias que seriam inesquecíveis. Tanto Mitsuda quanto Kato. Falam que tanto os samplers. Quanto os efeitos e a trilha sonora. Tem muito conteúdo dentro de cada intenção. O que diz muito a respeito da quantidade de prêmios. Edições. E elogios que todo esse trabalho recebe até hoje. É meio que consenso entre os fãs dos dois jogos. Que a trilha de Chrono Cross. Tecnicamente está muito a frente da clássica vista em Chrono Trigger. Mas afinal, Chrono Cross se igualou ou superou o Chrono Trigger. Será que o desfecho dessa história teve um saldo positivo no fim das contas? Vamos ver. Chrono Cross saiu no Japão em novembro de 1999. E chegou ao ocidente apenas em agosto de 2000. Com exclusividade para o Playstation 1. Comercialmente falando, as vendas ficaram abaixo de Chrono Trigger. Só que ainda sendo considerado um grande sucesso. Quando venderam 850 mil unidades no Japão. E 650 mil unidades no exterior. Com esse saldo registrado até o ano de 2003. Houve outros relançamentos. Como as edições Sony Greatest Hits. E Ultimate Rits. A imprensa especializada de maneira geral. Elogiou bastante o jogo. Principalmente pela história complexa que tinha. Trazia um sistema de batalha inovador dentro do estilo. E deixava de lado qualquer intenção de cópia do anterior. A quantidade de personagens. E seus estilos únicos. Além é claro dos gráficos exuberantes. Que era o que se tinha de mais moderno na época. Revistas como a EGM. Game Pro. E Famitsu. Basicamente deram notas máximas ao jogo. E no final do ano listaram Chrono Cross. Entre os melhores games daquele ano. Com os jogadores dando a benção para todo esse reconhecimento. E colocando Chrono Cross no coração. Ao lado de Chrono Trigger. Chrono Cross no Brasil. A clássica revista brasileira Gamers. Também era só elogios para Chrono Cross. Destacando o novo time dos sonhos. Uma história complexa. O novo sistema de batalhas. E mais de 40 personagens no jogo. Graficamente diziam que o game era formidável. E que superava. Olha só. Final Fantasy. Além de fazer elogios rasgados a trilha sonora. Segundo eles. De chorar. E colocando o título na categoria. De JRPGs imperdíveis. Onde avaliaram. Gráficos. Jogabilidade. Diversão. Som. E inovação. Chegando a uma média 4.7 de 5. Quase a nota máxima. Chrono Cross foi o que precisava ser. Um jogo que cumpriu tudo o que prometeu. Que foi tão épico e grandioso quanto Chrono Trigger. Mas que se diferenciou em quase tudo. Pelo menos no que podia. A originalidade. É o ponto forte do game. Isso em relação a vários aspectos. Sem jamais se acomodar. Ou seguir o que parecia ser fácil. Que era repetir o que já tinha feito sucesso. O que é ótimo. Pois se Chrono Trigger. É um dos melhores jogos do Super Nintendo. Chrono Cross. Certamente. Está entre os grandes títulos do Playstation. Eu joguei Chrono Cross. Numa parceria com um colega meu de escola. Eu tinha o game. E ele também. Eu jogava na minha casa. E ele na dele. E a cada dia de escola. Iamos trocando experiências. E como cada um pegou determinado personagem. Onde pegou. Qual caminho seguiu. Fomos fazendo um cooperativo offline. Se é que isso existe. Até zerarmos o game. Só que apesar de achar o game fora de série. Por ter dois CDs. Eu achava que o jogo seria mais longo. Porque quando termina o primeiro CD. Acontece um plot twist inacreditável. E aí eu pensei que a gente ia refazer os caminhos. Com outra perspectiva. Mas na verdade era quase o fim do jogo. Esse segundo CD é bem curtinho. Só que eu vou falar para vocês. Chrono Cross é sem dúvida. Um dos melhores RPGs de Playstation. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Chrono Cross. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Fala aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito de Chrono Cross. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.